A CIDADE NO BRASIL Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda gaivota voar no céu Vai voando contornando a imensa curva norte e sul Vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Estambul Pinto um barco a vela branco navegando é tanto céu e mar Num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e grena, tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está partindo sereno e lindo E se a gente quiser Ele vai pousar Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida De uma América a outra consigo passar num segundo Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo Um menino caminha e caminhando chega no muro E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar Sem pedir licença, muda nossa vida Depois convida a rir ou chorar Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela que um dia enfim descolorirá Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo Que descolorirá E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Que descolorirá Gira um simples compasso e num círculo eu faço o mundo Que descolorirá E aí pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o Leo Eymar E hoje eu vou ensinar a versão simplificada da música Aquarela do Toquinho E vou usar esse violão aqui que é o Eagle MN860 Bom, nessa versão simplificada a gente vai usar um ritmo básico Pra tocar a música inteira Alguns acordes tem os nomes mais complexos Mas a montagem não é difícil não Inclusive não tem nenhum Compestana Então vamos lá Na introdução e na primeira parte a gente vai usar esses acordes aqui O Sol maior O Sol com baixo em Si Que na verdade é só a gente tirar aqui o dedo 2 Dó maior E o Ré maior Vamos dar uma olhada nesse trecho Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tem um guarda chuva Eu vou tocar o ritmo uma vez devagar E logo depois eu vou mostrar os detalhes Bom, a gente vai usar o dedo indicador O médio e o anelar pra tocar pra baixo Assim E a parte de trás do polegar pra tocar pra cima Vamos começar montando o Sol maior Aí a gente toca uma pra baixo Depois duas pra cima Uma pra baixo E uma pra cima Pronto, é só isso E na música inteira a gente vai tocar esse ritmo Em praticamente todos os acordes Ele vai ser tocado uma vez só, desse jeito Juntando os acordes da introdução Juntando os acordes da introdução E na primeira parte é só seguir tocando a mesma sequência Pra tocar o pré-refrão a gente vai usar três acordes novos O Mi menor O Mi menor com baixo em Ré Que é com as cordas soltas Então a gente toca da corda Ré pra baixo E o Fá com sétima maior Os outros acordes eu já ensinei E aqui a gente vai tocar o ritmo uma vez em cada acorde Só no Ré maior, que é o último acorde do trecho Que a gente vai tocar o ritmo duas vezes Olha só Se um pinguinho de tinta Cai num pedacinho Azul do papel Num instante Imagina uma linda Gaivota voar no céu O refrão tem mais três acordes novos O Ré com baixo em Fá sustenido O B com sétima E o Lá com sétima O ritmo também não muda E vai continuar sendo tocado uma vez em cada acorde Aí lá no último Ré maior Nós vamos tocar o ritmo uma vez E depois tem uma batida pra baixo Fazendo uma pausa antes de repetir a música Desse jeito Vai voando Contornando a imensa curva Norte e sul Vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Estambul Pinto um barco a vela Branco navegando É tanto céu e mar Um beijo azul Entre as nuvens Vem surgindo um lindo avião Rosa e grena Tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar Basta imaginar E ele está partindo Sereno e limpo E se a gente quiser Ele vai pousar Música Depois do refrão a gente vai repetir a música A letra muda Mas nós vamos tocar igual eu já ensinei A segunda parte É tocada igual a primeira E o resto também é igual Então agora Pra treinar E fixar a estrutura certinha É só voltar no começo do vídeo E tocar junto comigo E pra assistir mais aulas E aprender mais músicas É só entrar no Cifra Club Qualquer dúvida Deixe um comentário aqui Beleza? Valeu E até a próxima Música